E começa agora a segunda rodada. Agora, os nossos grandes finalistas interpretam as músicas que mais gostaram de cantar no programa. E o primeiro finalista que volta ao palco é de Tucunduva, Rio Grande do Sul, Henrique Lemes! Eu resolvi cantar essa música de novo, porque me marcou em torno de todo o programa. Para mim foi uma das melhores apresentações. E tenho certeza que todas as pessoas que viram gostaram dela. Como eu gostei, os jurados gostaram. Para mim é muito gratificante fazer ela, porque é um sucesso. Me sinto bem, que as pessoas gostam pra caramba. E é isso aí. Henrique canta, Madri! Que saudade, amor Estou sabendo que nesse ponto é lindo Você me deixou E aqui dentro o meu coração ficou partido Nessa cidade Nessa cidade Não vou mais sorrir Que bom seria Se São Paulo Seu lado de Madri Não vou mais sentir Não vou mais sentir Não vou mais sentir Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Maria Que saudade, amor Estou sabendo Se tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro o meu coração ficou batido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madri Não puedo mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não puedo mais, me sinto Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madri Ô Henrique, a forma que você canta hoje com 16 anos de idade, como você vai estar cantando quando tiver 20 anos de idade? Obrigado, Henrique, obrigado muito Essa música caiu pra você que nem uma luva, Henrique Encaixou certinho Que bom que você sabe o que você é Que bom que você não tá em Madri Que bom que você tá em São Paulo pro Brasil votar em você Henrique, não desconcentra agora Não perde o foco Final de frase, sabe? Letra, fica ligado Sei que a emoção tá bombando dentro de você Mas agora é a hora de você se concentrar mais do que nunca Você sabe a responsabilidade que é, tá aí Eu torço muito por você, muito Obrigado Boa Henrique, que apresentação Valeu Você é fã do Henrique? Quer realizar o sonho dele de ser o novo ídolo do Brasil? Então vote, vote muito Você pode enviar um SMS com o nome Henrique pra 77014 pelo seu celular Ou se você preferir, você pode votar através do site idolosbrasil.com.br Eu quero ouvir muitos aplausos pro Henrique E a gente, vota bem pro Brasil